É facia, uri canta, uri andas, uri pro vaçura, ai ca tui canta, ai ca tui canta, é propa super facia Só nem tem quem tá ligado, pra quem tá ligado a terra é pisante, ai ca super facia Levanta a mão da glória, porque Jesus acabou de me dizer que 15 dias no lóia deu pra dar vitória pra alguém aqui 15 dias uma cauta, só que essa galera mentirosa vai claiming que ela te bring em baixo na tua casa Alguém põe agora Dio, vai aqui Cheia de g sorts é boa, na roma Jesus! Jesus! O I I I I I